Você que acompanha o Jornal da Pampa sabe que virou rotina aqui na capital a prisão de traficantes. Só que agora a Polícia Civil prendeu no fim da noite desta segunda-feira um homem que vendia uma droga considerada pela polícia como de alta qualidade. A prisão aconteceu na zona sul de Porto Alegre. O homem de 44 anos foi localizado em casa na rua Anchieta. Com ele a polícia prendeu um revólver calibre .38, cerca de 5 mil reais, 600 dólares e maconha de alta qualidade chamada de skank. Ela é uma droga que tem um processo de produção diferente da maconha comum. Ela é pura, não tem mistura com outras substâncias, outras ervas. E, em razão disso, a substância psicoativa dela é potencializada no processo de cultivo, que torna a droga mais forte e os seus efeitos são potencializados. De acordo com o delegado, a porção da maconha skank é vendida de 50 a 100 reais, enquanto a maconha comum é comercializada por 5 e 10 reais. O traficante, que atuava no bairro Teresópolis, tinha uma clientela bem diferenciada. A maconha, conhecida como skank, era vendida para usuários de classe média alta, já que é bem mais cara do que a maconha comum. A polícia investiga agora quem é o líder da quadrilha que o homem fazia parte. A gente tem informações, a gente vai manter em sigilo por enquanto, para não atrapalhar as investigações, mas a gente vai prosseguir e a gente tem informações, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho